Olá, tudo bem com vocês? Vamos seguir na nossa análise das músicas desse último álbum da banda Rammstein chamado Deutschland. Hoje analisando a última faixa, a música Halloman, que tanta gente me pediu para comentar. Então vamos lá, vamos analisar a letra juntos e depois discutir o que é que tudo pode estar por trás dessa letra. Então aqui está a primeira estrofe. Hallo, kleines mietchen. Wie geht es dir? Oi, menininha. Oh, menina pequena. Kleines mietchen. Tudo bem? Como você vai? Pode ser os dois, né? Mir geht es gut. Sprich nicht zu mir. Eu vou bem. Não fale comigo. Steig einfach ein. Entre logo. Esse einsteigen, que é um verbo só, esse ein é o nosso entrar. É nessa coisa de ir para dentro, porque a gente tem o ein e o aus, para dentro e para fora. Então entre aí para dentro logo. O que aqui no caso é estranho, porque só se come mexilhão com batata frita, no norte da Alemanha é mais peixe com batata. Essa é uma comida típica da Bélgica, de algumas regiões da França. Muita gente fala que moucher, aqui no caso desse mexilhão, pode ser uma menção com mouchi, que é como o alemão chama ali as partes proibidas da mulher, sim, o genital feminino. Na língua popular, a gente chama de mouchi. Tive um gato que chamava mouchi, eu acho que a gente escolheu o nome dele sem nem saber muito bem o que que era. E meu pai deixou, coitado. O pai é alemão, acho que ele falou, ah, crianças, deixa eu chamar o gato de mouchi. Enfim. Tá estranho esse mexilhão com batata nesse contexto. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso, mas... E a gente vai falar também sobre algumas interpretações que estão dando aí na internet, eu li vários sites, vários blogs, várias pessoas até sérias que lidam com a letra da banda Rammstein e muita gente... E foi pra esse lado, que eles só escolheram mouchan, porque se lembra de mouchi, porque, na verdade, ninguém come muito mexilhão com batata frita. Mas aqui a gente já vê essa menção do mar que vai aparecer mais pra frente. Es ist schon warm und du bist schön. Então, assim, es ist schon warm, já está quente e tu és linda, você é bonita. Und hast das Meer noch nicht gesehen e ainda não viu o mar. Tu bist alleine, ich ganz allein, você tá sozinha e eu tão sozinho. Sprich nicht zu mir, steig einfach ein. Não fale comigo, entre logo aí dentro. Sing für mich, komm sing. Sing, kante pra mim. Vamos, kante, ordem, vamos. Kante aí pra mim. Perle auf dem ring. Perle lá em cima do anel. A gente vai falar sobre essa frase mais pra frente. Tanz für mich und dann. Dance pra mim. E aí, ou e depois? Vai ir até você o seu haloman. Irá até você o seu haloman. Como é que a gente pode traduzir esse haloman? Homem, oi, né? O homem que te fala oi. Muita gente traduziu do norueguês haloman, que é uma tradução como locutor, apresentador. Mas não deve ter muito nada a ver com essa tradução do norueguês. É haloman. Olha que o homem, cheguei pra te assustar e pra te roubar, pra te raptar. Porque aqui a gente já começa a ter alguns indícios de um rapto. Por que que a gente começa a ter os indícios de um rapto? Porque, né, rapto nada mais é do que um sequestro com intenções de abuso sexual. Claro, por entrar logo aqui e eu te levo comigo. E também por essa coisa, ah, você é bonita, eu tô sozinho, você tá sozinha. E fortemente essa ordem, essa imposição com o imperativo de entrar. Bom, vamos continuar. O sol também brilha em nós sobre a barriga. Não fale simplesmente nada e faça. Faça o quê? A gente não sabe. Gib mir dein Wort, nimm meine Hand. Me dá tua palavra e segura minha mão. Wir bauen was Schönes aus Haut und Sand. Vamos construir algo lindo de pele e areia, de pele e areia. Nichts wird danach wie früher sein. Nada vai ser depois como foi antes. Daqui a pouco a gente fala sobre algumas possibilidades de interpretação. Blondes Haar und Rosenkranz. Aqui o Kranz, né? O rosário, o cabelo loiro e o rosário. Hallo, kleines mädchen. Wie geht es dir? Oi, menininha. Como vai? Sing für mich. Komm, sing. Könnti pra mich. Vamos? Könnti? Frag nicht nach dem Sinn. Não pergunte pelo motivo, pelo significado. Sing für mich und dann? Könnti pra mich. E aí, e depois? Auf den Wellen, dein Gesang. Nas ondas, virão o seu canto. Bom, aqui a gente vai ver então algumas interpretações de partes estranhas. Primeiro, muita gente interpreta então o rapto, a gente já falou isso. Muita gente com essa parte do mar, do canto, do Rosenkranz, do rosário, interpreta que ela foi morta, foi jogada no mar. Com essa ideia então, do Gesang, do canto e do Rosenkranz, do rosário, muita gente interpretou que pode ter uma similaridade aí com a Ofélia em Hamlet, que foi morta, foi jogada ao mar e que na verdade o canto dela é o grito dela e que o Rosenkranz é essa imagem da morte, de que ela morreu. Muita gente já fala que não, que essas ondas e o seu canto pode ser exatamente a menina gritando até pelo estupro. Pérola no anel. Muita gente não tem a mínima noção do que pode ser isso, muita gente fala que pode ser pênis e a ejaculação. Então, a pérola seria a ejaculação, o anel seria o pênis. Fica aí pra vocês comentarem o que é que vocês acham, qual é a interpretação de vocês sobre todas essas passagens. Mas, o mais interessante é que, na verdade, se a gente procurar mesmo na letra, essa questão do rapto é uma interpretação, em nenhum lugar fica realmente claro. Se a gente estivesse cantando ou ouvindo essa música com um ritmo bonitinho, papará, papará, entre, vou te comprar mexilhões, vamos ver o mar, você tá sozinha, eu tô sozinho, você é bonita, seu cabelo loiro, tudo isso, talvez a gente não chegasse nessa conclusão. Então, o que nos faz levar pra essa interpretação de que pode ser algo ruim é o tom da música. Essa música mais sinistra, tudo meio distorcido, essa interpretação de que algo não está correto, não está certo. Porque eu digo, na verdade, é interpretativo, a gente é que faz as nossas interpretações com a música, né? Tudo isso poderia ter sido pra uma outra interpretação, se a melodia, se o som, se a música fosse fofinha. Agora, a grande questão aqui também é o seguinte, nós temos a opção disso tudo ser feito com crianças. Ele raptou uma criança, ele raptou uma criança que não pode se defender, até por isso a gente tem os imperativos, né, de... Cante, faça isso, faça aquilo. E também de alguém que tá, obviamente, alguém que é, tem um distúrbio psicológico, que tem toda essa solidão. Eu tô sozinho, mas ao mesmo tempo tem ali uma dependência psicológica muito grande, me dê sua palavra, pra criança que tá ali, pra menina que tá ali. Então a gente vê esses distúrbios psicológicos também dentro do texto. E essas histórias todas não são nada raras. A gente teve, por exemplo, a Natália, desculpa, a Natasha Kampusch, que ficou simplesmente 3.096 dias sequestrada. Isso dão mais de 8 anos. O sequestrador dela, o Wolfgang Pricoppil, que assim que ela conseguiu fugir após esses 8 anos, a primeira coisa que ele fez foi se matar. Claro, ele sabia as consequências disso. E essa coisa de dançar, fazer isso pra mim, me dar um beijo, por favor, falar que me ama, eram coisas que ele falava. Essa aqui é uma foto dela atualmente, ela escreveu um livro, tudo mais. E era o único relacionamento que ele tinha, era uma dependência de uma criança. E ele a raptou exatamente assim, na rua, pum, jogou pra dentro do carro, e de repente a menina ficou dentro de um quarto, num porão, durante muitos anos. Já temos outras histórias, né, como o Josef Fritz, que não sequestrou ninguém, mas manteve a filha e os filhos em cativeiro. Inclusive teve filhos com ela durante mais de 24 anos. Então isso é mais comum do que a gente imagina. Eu até tentei encontrar a história de uma menina que também foi raptada. Ela deixava papeizinhos bem pequenininhos por um jardim onde ela andava pedindo por ajuda. E depois de muitos anos também alguém encontrou esse papelzinho, encontrou mais vários papeizinhos, e foi a dica pra polícia de que alguém tinha sido raptada e estava presa também, de novo, com esse mesmo padrão de muitos anos, sendo abusada e assim por diante. Essa de ser uma criança pequena, aí antes dos 10 anos, é uma possibilidade de interpretação. Mas também há a possibilidade de relacionamento, e já não mais de rapto, com uma garota na puberdade, vamos dizer aí, né, entre os 11, 14 anos. A gente pode ver essa ideia da sedução das meninas nesse tipo de relacionamento com o filme Lolita, com o Jeremy Irons e a Ariane Swain, e também do O Profissional, eu não sei se o profissional chama realmente assim em português, quem souber o nome de verdade pode colocar aí nos comentários, com o Jean Reno e a Natalie Portman, que é exatamente essa sedução que a menina nova faz com o homem mais velho, né, na puberdade, tem toda essa sedução, ele vai lá comprar mexilhões com batata frita, ele leva lá no mar, ele agrada como se fosse um pai, mas a verdade ele quer é ter um relacionamento com uma criança, na verdade, né. Então eu deixei passar, tô deixando aí algumas cenas desse filme, que mostram bastante essa tara, essa neura que muitos homens têm, pra meninas, pra essas teenies, pra essas garotinhas que estão ainda começando a desenvolver o corpo, e a gente tem os finais desse tipo de relacionamento no texto também. Então a gente não sabe, né, que tipo de idade aí a música vai mencionar, uma garota muito pequenininha, ou uma garota mais velha que já poderia falar por conta própria, se defender, mas que tá simplesmente indo com um cara mais velho que quer oferecer tantas coisas, quer te dar um anel, quer te levar pra praia, tem um cabelo lindo, mas tem esse ar angelical, religioso, por isso também o Rosencrantz, enfim, a letra A está cheia de sinais de que podem ser as duas coisas. Ok? Espero que vocês tenham gostado, deixem aí suas opiniões, o que vocês pensam dessas interpretações, às vezes aí malucas, que a gente não tem como ter certeza delas, e espero vê-los então com a próxima música. Um beijo, bisdano! Um beijo, bisdano!